Bom dia pessoas, visitantes do canal, né, colegas de desenvolvimento de projetos, eu tô fazendo um vídeo aqui bem rápido a pedido do Rafael Godoy, ele é um assinante do canal, ele fez uma pergunta sobre o mummetal e os imãs de neodímio, se é possível colocar os imãs com polaridades iguais, né, colados no mummetal. Então eu vou mostrar aqui rapidinho o que eu fiz, só pra mostrar que sim, é possível, mas tem limitações. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar a câmera aqui no ângulo bom. Então, aqui, nós temos essa placa de mummetal, que foi tirada de HD, né, de computador. Aqui são as duas placas, na verdade, elas normalmente vêm juntas, né, e vem um imã de neodímio aqui dentro, que é, deixa eu mostrar aqui só pra ficar bem claro, é esse aqui. Esse é o imã de neodímio que vem colado nessa placa dentro do HD. Esse imã aqui eu comprei no AliExpress. Ele tem medida de 2 centímetros de diâmetro por 1 centímetro de altura. É um imã de neodímio bem forte. Ele é bem forte mesmo. E você vê aqui, ó, ele tá, os dois imãs estão grudados no neodímio. Ó, só pra mostrar aqui, eles estão com a mesma polaridade, ó, norte. E do outro lado, norte também. Então, os dois estão com o lado sul grudados no mummetal. Não deveria, né, porque se é sul-sul, eles deveriam se repelir. Mas como o imã de neodímio, ele é atraído pelo mummetal, então eles ficam grudados. Mas se você prestar atenção, mesmo que eles estejam grudados, há uma certa força de repulsão, ó. Eles não ficam exatamente alinhados, eles não ficam exatamente alinhados um embaixo do outro. Há uma força de repulsão entre eles. Tá vendo? Essa placa de mummetal, ela tem uma esp... Opa! Pera aí, que esse troço gruda pra cacete. Ela tem uma espessura de... Deixa eu mostrar aqui. 2,4 milímetros. Então, é uma placa bem espessa. 2,4 milímetros. E mesmo assim, você vê que há essa força de repulsão entre os dois imãs. Se eu tirar ele daqui... Deixa eu colocar isso aqui longe, porque se grudar os dois, é capaz de machucar o dedo. Eu vou pegar esse aqui, que é, na verdade, faz parte do mesmo conjunto. Ele vem assim, no imã, dentro do HD. Só que esse aqui, ele é um pouco mais fino. Ó, esse aqui, ele tem 2,2 milímetros. Dois décimos de milímetro a menos. Mas, se você grudar aqui os imãs, deixa eu colocar eles aqui na mesma polaridade. Ó, ele gruda. Mas você vê que esse aqui, por ele ser um pouco mais fino, a repulsão entre os dois imãs, ele é um pouco mais forte. Ó, ele realmente não fica um exatamente embaixo do outro. Tá vendo? Então, é possível sim. Mas, ainda há um grau de repulsão. Aqui, ó. Só pra mostrar. Ó, sua aqui. Sua aqui. Então, as duas faces nortes estão grudadas no mu-metal. Tá, então. Só pra esclarecer. Acho que até em alguns dos meus vídeos anteriores, eu havia comentado que o mu-metal é uma espécie de isolante magnético. Na verdade, ele não é isolante magnético. Ele é... Ele funciona como uma esponja. Ele absorve o campo magnético dentro dele. De modo que as linhas do campo magnético que costumam contornar um imã, elas não contornam mais. Elas são puxadas. Elas são puxadas pra dentro do mu-metal. Então, entre aspas, ele funciona mais ou menos como um isolante. No sentido de que a extensão do campo magnético do imã, ela fica muito menor. Mas, não é exatamente um isolante. Ele não isola o campo magnético. Ele não cancela o campo magnético. Ele apenas absorve o campo magnético. De maneira que a influência magnética do imã, que normalmente chega aí a uns 5 centímetros de distância. No caso de um imã de neodímio, que é bem forte. Dependendo do caso, pode chegar até uns 10 centímetros de distância. Embora ele perca muito em força. Quanto mais longe do imã, menor vai ser a intensidade do campo magnético. Se você pegar esse imã e colocar ele num... Grudar ele num metal. Essa extensão. Essa distância que o imã tem de alcançar. E ter uma influência magnética. Reduz muito. Então, nesse sentido, é nesse sentido que funciona o umo metal. Ele não é exatamente um isolante. Mas, dependendo do caso, do que você pretende fazer. Ele pode ter alguma utilidade para você reduzir o alcance do campo magnético do imã. Ok? Então, é isso por hoje. Espero que essa informação seja útil para alguém. Se você gostou, curte o vídeo. Isso ajuda a divulgar mais essa informação. Quem não é inscrito no canal, deixa o convívio para que se inscreva. E, na medida do possível, vou aí sempre respondendo as perguntas. Não respondo os comentários idiotas. Pessoas que, de vez em quando, fazem uns comentários obtusos, sem pele nem cabeça. Desculpa, eu deleto. Eu não vou perder meu tempo com comentário idiota. O objetivo aqui é passar conhecimento. Dividir um pouco da experiência que eu tenho. Que não é muita. Mas, a que eu tenho, eu gosto de compartilhar com os outros. E, quem vem fazer comentário tipo, ah, mas isso é uma bobagem. Ah, porque isso não faz funcionar. Ah, porque... Cara, desculpa. Eu não tenho paciência para ficar respondendo comentário idiota. Então, eu deleto sim. E, se a pessoa não se tocar e ficar insistindo em fazer comentário idiota, eu bano ela do meu canal. Porque eu tenho mais o que fazer. Desculpa. Estou sendo sincero. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com gente... Com trolls, né? É a palavra que eu acho que normalmente se usa. Pessoas que vêm só para gerar confusão, para discutir. Enfim, não traz nada de útil, né? Eu não vou perder meu tempo com isso. Mas, quem quer conhecimento, quem quer aprender, quem quer compartilhar suas experiências também. Cara, seja muito bem-vindo a esse canal. Tá? É para esse tipo de pessoa que esse canal é feito. É para esse tipo de pessoa que eu faço esses vídeos. Para compartilhar. E para todo mundo crescer aí esse conhecimento. Ok? Então, minha gratidão aos meus fiéis mil e poucos seguidores. Que estão aí... São assinantes do meu canal. Estão acompanhando os meus vídeos. Isso é muito legal para mim. E é por causa dessas mil pessoas. E para mim vale a pena fazer esses vídeos. Porque eu estou vendo que eles estão tendo alguma utilidade. Eles estão agradando algumas pessoas. Está sendo útil para essas pessoas. E essa é a motivação que eu tenho para fazer esses vídeos. Os meus vídeos não são monetizados. Eu até tentei fazer a monetização do Google. Não consegui. Não sei por que. Fucei, fucei. Mexi, mexi. Não teve jeito. Desisti. Então, os meus vídeos não são monetizados. A minha única satisfação. O meu único ganho. É ver que as pessoas estão gostando dos vídeos. Ver que esse vídeo está sendo útil para as pessoas. Então, minha gratidão. A todas as pessoas que veem esses vídeos. Que curtem. Minha gratidão aos inscritos no canal. E... Abraço. E até o próximo vídeo.